Olá, tudo bem com você? Então, estamos aqui para fazer mais um vídeo aqui no nosso canal e olha só, X-Tech Trending Arbitragem Boot. Informações importantes, caro cliente, antes de realizar o seu saque, verifique o seu endereço de Bitcoin. Taxa de mineração de Bitcoin elevada. A rede blockchain está com uma taxa de transferência de Bitcoin muito alta. Com isso, se optar em realizar a retirada de fundos, agora poderá levar um tempo além do programado, como poderá ser cancelada. Recomendamos que solicite seu retirada mais tarde. Tá legal, né? Mas, vejam isso. Uma taxa de transferência. Trocar o N pelo S. Já tem um erro de português. Escreveram errado e ficou. Nem usaram o Google para refazer a escrita. transferência. E ali, botaram ali, tá? E aqui vem o seu reito. O seu retiro, o seu saque, sei lá. Tá. Daí vem eles aqui para... Clique aqui para avisar informações externas, tá? E por que que não botaram um link aqui falando em português, né? Aí eu tentei traduzir aqui, não traduz, quer ver? Ó. Ele traduz lá em cima e não traduz aqui, ó. Tá, ó. As taxas estão 5. Só que isso aqui é um pouco a verdade, porque eu fui tentar enviar um... Um valor. E deu 5 e pouco. Que, na verdade, eu enviei aquele... Esse que eu saquei daqui, eu enviei para outra corretora. E deu uma taxa de 5 com... Quer ver? Que eu vou colocar, mas era 150. E era taxas bem pequenininhas antes. Claro, eles estão usando demais o Bitcoin. E daí, eles estão cobrando taxas. E daí, tem um esquema lá, que eu já tinha pesquisado há muito tempo. Que, por exemplo, o Bitcoin, ele fica valendo... Ele... Quanto mais tempo ele vai ser minerado, vai chegar o momento que ele não vai ter mais o que minerar. E muitos Bitcoins se perdem. Porque tem pessoas que compram e ficam lá. Outros perdem 100 e fica o Bitcoin parado lá e não pode ser usado. É que nem pessoas que, por exemplo, tem dinheiro e guardam em casa. Debaixo do colchão e o dinheiro fica lá. Então, porque aquele dinheiro que está ali, ele não tem como ser recolocado. Então, é um dinheiro, vamos dizer assim, perdido. Fica lá. Até desvalorizar. Só que o Bitcoin, ele não desvaloriza. Desvaloriza e valoriza. É algo bem... Tem que estudar bem para ver. Então, seria isso aí, ó. Mas... Ainda estou com a esperança que não seja pirâmide, que não vai sair do ar. Mas relatos em um grupo que eu criei no WhatsApp, que eles já não estão pagando. Daí vem essa notícia aqui, ó. Só que quando eu enviei o Bitcoin, eu até vou mostrar aqui daqui a pouco. Eu coloquei uma taxa menor, a mínima que possível. Ainda aí eles dizem lá que pode ser, não pode ser enviado e tal. Demorou um tempo, mas enviou. Só que no caso, ele diminuiu bem pouco. Ficou bem alto igual. De cento e poucos que eu mandei, que foi esse dinheiro aqui que eu recebi. Daí tinha mais um pouco lá, era 190. Deu uns quatro e pouco de taxa. Que eu vou entrar aqui para mostrar para vocês. Pode ser que ele entre, pode ser que ele não entre. Às vezes dá uma mensagem aqui que tem que ver no e-mail. Mas se ele não deu ali, ele vai entrar, né? Então, eu vou mostrar aqui a taxa, ó. Ó, tem o zero aqui, né? Porque eu mandei. Bitcoin. Aqui não fala nada em taxa. Mas, vamos ver. Ó, eu mandei. 29 dólares ali, né? No caso, eu vou ver o que eu tinha aqui. E olha a taxa que deu, ó. 2,64. Então, ele deu bastante até. Porque antigamente, vamos ver aqui outros valores que eu enviado. Taxa de 17 centos, ó. E era 35 dólares enviados, ó. Bem mais que ali. E vamos ver aqui, ó. 52. Uma taxa de 41 centavos, ó. No caso, centos, mas é... Então, ó, 47, 50 e pouco isso aqui, sim. 76, ó. Sempre nessa faixa, ó. E aqui, vamos ver... Esse aqui é um valor maior, ó. 600 e pouco. Uma taxa de 24 centos, ó. Enviou 676 dólares. Então, tá uma taxa alta, sim. Então, aquilo ali já não é uma mentira. A taxa tá alta. Só que, claro. Por que que eles não vão... Porque eles não descontam aquela taxa? É só descontar a taxa e poder enviar o valor. Que, na verdade... Descontando a taxa, não vai se receber nada. O ganho é pouco, então vai retirar a taxa, né? Vai ficar em nada mesmo. Porque daí... Por exemplo, aqui é 29 dólares, né? Que dá... Em reais. Aqui é... Tá, ponto. Acho que ele vai. Ó. 163. Então, ele... Ele cobrou aquilo ali. 1263. Então, mas já dá pra ver que é uma taxa bem alta, perto do valor aqui. Que foi enviado com 600 e... Aqui, 315, ó. Isso aqui foi recebido, não tem taxa. Mas só por essa aqui já dá pra ver, ó. Ó. 63. Então, sempre não chegava a um dólar de taxa, mesmo um valor bem alto. Então, não tem o que fazer, né? E diminuiu as taxas, não sei se vai diminuir. Então, vamos tentar aqui enviar. Ele não vai enviar nada aqui, porque ele não tem valor. Então, vamos botar. E não dá a taxa aqui, porque ele disse que não tem fundos, ó. Aí, a gente bota prioritário, daria maior ainda. Então, ele... Daí, tem como editar aqui e colocar personalizado, ó. Daí, coloca assim. Ó. 3 bytes aqui. Normal, 13. Prioritário, 64. Tá, aqui tá 13. Então, tá bem baixo. Mas, eu não tenho valor aqui pra ver, né? Então, eu não tenho o que fazer. Mas, vamos ver o que vai acontecer com essa X-Tech. Ó. Essa aqui, daí, o que que estavam falando aqui? Eu até pesquisei aqui. No Google, ó. X-Tech Trend, que é golpe? Aí, vão falar que não, né? É possível scan projetos sem perna em cabeça, se apresentam como... Ah, não. Esse aqui foi alguém que falou mal. Então, tem várias... Pessoas aqui. Falando, né? É assim, a melhor plataforma, deixa o X-Tech Trend. Seria melhor, né? Mas... Vamos ver se parar de pagar os defensores, quando eu postei os vídeos aqui. Falando que... Esse aqui tava falando mal, ó. E coloca até um texto aqui. Tô feliz, já tirei o que investir daqui pra frente, só lucro. Tá. Um mês atrás, né? Se os donos não estivessem no Brasil, é fria. E se estiver, já deveria saber que pode morrer com golpes e cuidem moçadas. Estamos cansados de golpes. Tá, então... Então, falando isso, né? Fim da... Né? Isso aqui é outra coisa. X-Tech. Tá. Tá. Esses aqui, ó... Que eu queria falar aqui do negócio, né? Que eu vi ontem, tava vendo os vídeos. Se alguém viu esse meu vídeo aqui, e achar interessante, né? Dá um, dois, três importados. Importados até... Eu vi um... Quando eu tava... Fui ver a rede de TV. Uma live, né? Porque eu não tenho nem TV. Daí eu vi lá, propagando um, dois, três importados. E até entrei. Daí achei que eles vendiam do Brasil. Só diziam que era importado. Mas eles vendem pela metade do preço. Televisores e tal. E só que daí já fizeram vídeos falando que é golpe. Mas eles estão processando as pessoas que estão falando mal deles. Porque se fosse... Vamos imaginar se fosse golpe, né? Eles iam ficar bem quietos. Já tinham até saído. Porque apareceu em TVs. Na Record. Tem canais aí. Um senhor aí que... Que faz denúncias e tal. E eles estão processando todo mundo. Então... Se eles estivessem... Fazendo golpe, né? Eles não iam processar. Eles iam se mandar. Mas tá lá. É um, dois, três importados. Então aqui, ó. O que que é isso aqui? Ah, é aquela negócio ali. Tá. Só que esse aqui vai ser o meu último vídeo daqui, ó. Por quê? Eu não vou mais focar nisso aqui. Porque isso aqui, ó. Eu já conheço. É a mesma coisa de sempre. Vai entrar aqui. Vai render. Eu descobri depois. Diz que já estavam no ar desde novembro. Daí colocar nos comentários. Eu achei que já é recente e começado. Tá. Mas aí já entrei aqui, ó. Já tá o rendimento aqui. 21. Quase a metade, ó. Vamos esperar chegar os 50 aqui. Queria tirar os 50. E ver se vai sair. Se vai dar pra sacar. Mas sempre vem uma desculpa. Ah, agora a blockchain aqui, a rede, ó. Tá muito alta. O bitcoin pode dar uma queda enorme. E dizer que... Que teve uma... Um prejuízo. Mesmo o robô ali ganhando, né. Então, eu não tenho mais fé nisso aqui. Todos que tiveram aí. Todos. Todos. Caíram. Porque não tem nada de conexão com... Com exchange. Nada, nada, nada. Porque se você enviar um dinheiro pra cá. Pra uma carteira aqui, ó. Vai ir pra blockchain Alice. E pronto. Não vai pra outro lugar. Vai ir pra cá, ó. E aqui não tem rendimento nenhum. Tá parado. Aqui tá parado. O que pode render? Se o bitcoin subir, você vai ter lucro. Se descer, vai ter prejuízo. E se ele ficar no mesmo valor, você vai sacar. Tem a taxa. Você vai ficar no prejuízo. Então, você enviou para uma blockchain. Já era. Então, eu já fiz um vídeo aqui de outro site. Que não tem nada a ver com esse tipo de pirâmide. Não tem nada a ver. Como a nossa plataforma. Então, eu até não tô fazendo muitos vídeos da plataforma. Porque já tem vários vídeos. Porque daí o que que é? Você tá comprando... Um robô. Tá. Um robô. Vamos imaginar. Você comprou um robô. Ele pode ter rendimento ou não ter. Mas você vai poder operar com ele. E aonde que vai ficar o dinheiro que vai render? Vai ficar dentro de uma corretora. E não dentro de um sistema aqui. E viu pra cá, ó. Ficou aqui. Tá rendendo? Vamos ver lá na inicial. Se tá dando aquele negócio de... Que fica aqui, ó. Aqui já vem a informação, ó. Taxa de mineração média. Ó. Estamos ciente... Não. Estimado cliente. Estamos liberando suporte via TIC com a equipe de atendimento reduzida. Com isso, abra um chamado em casos de cancelamentos de depósitos ou assuntos relacionados ao retiro de fundos. Vamos imaginar que isso aqui é uma tradução que ficou mal traduzida porque eles não são daqui. Retiro é retirada. Demais assuntos sem urgência deverá ser tratados posteriormente. Taxa de mineração média. O retiro de fundos poderá levar muito mais tempo. Levar mais tempo do que o esperado para ser processado. Como também poderá ter uma taxa de mineração descontada do balanço solicitado ou ser cancelado por ser posteriormente em um momento mais oportuno. Tá. Aqui tá os rendimentos, ó. E aqui seriam os rendimentos das entradas. Então aqui ontem deu quase 5%, ó. E hoje já deu menos. Mas isso aqui tá indo bem, ó. Mesmo que desse 2% aqui, ó, por dia, já tava ótimo, hein. Mas o problema chega aqui quando vem para sacar, né. Tá. Isso aqui, ó, não é mentira. Tá numa taxa mais alta. Então eles não estão inventando isso aqui. Mas mesmo assim, eu já não levo mais fé. Daí tem pessoas que estão começando agora, entraram ali no nosso grupo e tal, querendo depositar. E daí os outros já vêm falar que a gente tá indicando algo que nem tá conseguindo sacar. Eu não tentei sacar aqui. Então, quando eu vim para sacar, daí vi essa mensagem que não vou sacar por enquanto, né. Mas eu vou focar em sites agora e vou fazer investimentos. Que você tem, que você compra o robô e ele fica operando ali, né. É diferente de você comprar esses robôs aí de alguns canais aí que fica oferecendo robô. Ah, compra o robô e tal. E você sabe que não, 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 que é tudo furada. Não vai ter rendimento nenhum. Eles tem rendimento lá porque eles colocam o valor alto de comissão que eles ganham de afiliados. E eles colocam lá o valor e daí dão aquela entrada ali, daí daquele lucrinho ali no vídeo e tal e deu. Aí quando você vai operar mesmo, aí já era. Muda tudo. Porque daí ganhar uma vez é uma coisa. Agora ganhar sempre já é outra coisa. E o que eu vejo aqui é as pessoas querendo um ganho diário, né. Ganhando tanto. Só que por outro lado também eu vou defender os meus sistemas e vamos dizer assim os boot dos outros. Porque nem todos seguem os riscos de perdas e ganhos. Porque daí o que você vai ganhar? Como aqui, ó. Você vai ganhar uma porcentagem do valor que você adicionou. Mas não todo momento, toda hora. Se fosse tão fácil assim você colocaria, sei lá, 10 dólares. Até o mínimo é 5 dólares que a corretora Binary aceita. E deixaria rodando lá e ganhando porcentagem o momento todo e duplicando e triplicando. E quando via estava com, sei lá, uns 10, já estava 100, depois ia para 1.000 e daí só subia, né. Não é assim. Então qualquer tipo de investimento você vai ganhar uma porcentagem em cima do valor que você adicionou. É diferente de você, vamos dizer assim, se você quiser operar firme. E mesmo assim não dá certo, eu já tentei no mercado de forex. Porque daí existe um momento que você pode esperar o dia inteiro para abrir uma ordem. E se você perdeu aquele momento, já era só no outro dia. Porque daí ele pode descer ou aquilo que desceu ele já pode voltar. E você coloca a ordem de venda e já fica no prejuízo. Daí se você tenta esperar um pouco e tenta colocar a ordem de compra, também não dá tempo que ele já subiu. E já começa a descer, então já fica no prejuízo. Então operar o tempo todo já não dá certo. Não dá certo mesmo. Mas o que você tem que fazer é ganhar a porcentagem daquele valor que você adicionou. E depois ir ganhando sempre. Mas o momento pode ser que dê prejuízo. E daí o que acontece? Pode entrar como perda. E não como você tentar recuperar aquele valor no mesmo momento. Porque daí o que acontece? Quando perdeu, você vai querer recuperar na mesma hora. E você pode perder mais. Porque se estava ruim naquele momento ali, ele não vai melhorar no mesmo momento. Então assim que funciona. Então eu já fiz um vídeo bem grande aqui. E só vou mostrar um pedaço. Só que eu vou colocar depois. Que é dessa aqui. Trade Santa. Ele tem um pouco de tradução. Não é do Brasil não. Apesar de ser santo aqui. Ele tem uma tradução só. Tudo é em inglês. Só traduz para o nosso português. Robôs. Que você vai comprar. Alterar o plano. Eu estou aqui. Tem até o teste. Tem até grátis. Mas já vai vencer aqui. Eu não coloquei. Pode ter até 29. 49 boots. Limitado o número de pares. Esse aqui é pares de criptomoedas. Até 3 mil por mês. Pode fazer o trend. Daí vem os planos aqui. Plano grátis. Só que ele vence. Já está vencendo aqui. Promoção. BTC. Não. Hit BTC. Vamos ver aqui. Mas os valores são tudo iguais. Mesma coisa. Só que daí se você pegar mais tempo. Já vai diminuindo. Então melhor é pegar 12 meses mesmo. Não apareceu o valor ali. Máximo. Aqui. 12 meses seria grátis. Não. Acho que não. Olha. Vai diminuindo. E vamos botar aqui. Grátis aqui. Daí colocar aqui. Não. Não adianta. Grátis. 12 meses. Não vai. Não. Ele está aqui. Ele dá metade. Então vale a pena. Apesar que 180. Vai dar um valor bem alto. Ó. Quase mil reais. Tá louco. Então. Daí você compra o robô. E deixa aqui. Não vão lhe mandar. Depois você vai configurar. Os robôs. Os boot. Né. Para eles operarem nas exchanges. Só que daí o que que acontece. Você vai pegar. O API. Da exchange. E vai adicionar o valor lá. Lá na corretora. O valor para operar. Esse valor aqui. Que você mandou aqui. É da compra do robô. Que vai ficar disponível aqui ó. Tá. Daí vamos imaginar. Não. Mas isso aqui. Ele logo logo vai sair do ar. E vai levar o robô junto. Né. O dinheiro junto. Eles já estão no ar aqui. Desde 2018. Colocar aqui. Tá. Mas se colocar aqui. Pode colocar. Qualquer um pode colocar. Né. Pegar aqui. E colocar qualquer data aqui. Né. Mas eu pesquisei aqui. No voice. Né. Trade Santa. Então ele. Você vai no voice. Né. Olha. Geralmente. É esse aqui. Voice. Isso. Tá. Vamos no voice aqui. E tem vários aqui. Mas esse aqui. Então você vai aqui. Vai colocar aqui o domínio. E aí. Daí ele vai lhe mostrar. A data que foi registrado. 3 de 10 de 2018. Aqui vai expirar no final do ano. Então já faz. Vai fazer dois anos que tá no ar. Ó. Aqui ó. Arizona. Então aqui. Tá todas as informações. Não é do Brasil. Tem até telefone aqui. Mas isso aqui. Mais um monte de número. E aqui é um. É um e-mail que é. É protegido. Então já aprova que é de 2018. Eles tem bastante propaganda no Google. ADS. Não sei se no momento ainda tem. Mas. Foi por lá que eu descobri. Então é diferente aqui. E daí no outro vídeo que eu coloquei ali. É que eu tô. Que eu gravei. Eu vou mostrar. Como configurar aqui. E vou fazer novos vídeos. E ver os resultados aqui. Se tem. Bom rendimento. O bom seria. Colocar aqui um mês. Que daí vai dar. É 20 dólares. 30. Que não seria muito. Mas. 164. Mas já dá pra ver alguma coisa. Só que daí se você fizer aqui. O plano grátis aqui. Você já coloca o valor lá na exchange. Aqui aparece zero. E daí. Já consegue. Começa a configurar aqui os boots. E ver os resultados. Só que daí eu vou fazer bastante vídeos aqui. Mostrando como configurar. E pensando nisso. Eu vou fazer. Um sistema também. Pra fazer esse tipo de operação. Mas ainda é mais pra frente. Então se você. Se inscrever no nosso canal. Você vai ver aqui as informações. Que a gente vai colocar. Então eu já conversei aqui com outros. Programadores também. Que daí. Esse aqui. Seria o melhor do momento. Né. Que seriam robôs. Que operam. Em corretoras. Como a nossa plataforma. Então a nossa plataforma. Ela funciona dessa maneira. Você vai ter os robôs ali. E você vai operar. Você mesmo vai operar. Claro que você tem que seguir. As regras. Seguir as. Vamos dizer assim. O gerenciamento. Porque muitos perdem. Porque querem ganhar bastante. Colocam pouco. Querem ganhar bastante. Colocam 50 dólares. E querem operar. Com uma entrada de um dólar. Porque um dólar é muito. Porque daí. Se você tem 50. E coloca um dólar. Quatro loss. Já foi a metade da sua banca. Então. Não vale a pena. Então você tem que colocar. Não muito pouco. De saldo. E não operar com muito. De entradas. Pensando sempre. No que você pode perder. E não no que você pode ganhar. Então. Aí dá certo. Muitos ganham assim. Mas a maioria. Eu sei que perde. Por. Também. Por não saber. Operar. Porque não é. Ninguém nasceu sabendo. Então a pessoa tem que aprender primeiro. Por isso tem a conta de demonstração. Eu fico fazendo isso aqui. Depois fica chato no vídeo. Então. Depois sim. Você vai começar a operar. Depois que você vai entender. E sempre. Testando na conta de demonstração. Dando as entradas. Pequenas. Como se fosse uma conta real. Que você tivesse com um saldo pequeno. Então não faça aquilo. Ah. Eu vou colocar. Com um dólar. Dois dólares. Sendo que com uma banca alta. Dificilmente vai quebrar. Por que que. Pode ver. A maioria das pessoas aí. Que tem a conta de demonstração. Elas tem. Depois de operar bastante. Estão com 20 mil. Começa com 10. Está 20. Tem uns que chegou até. Cento e poucos mil. Como é que isso. Eles conseguem. E quando colocam na conta real. Perde tudo. Porque é bastante dinheiro. Então. Dificilmente. Você vai operar. E vai quebrar a banca. Só se você. Quebra. Porque se você colocar. Entradas bem altas. Vamos imaginar. Colocar com 5 dólares. Para teste. Vamos colocar com 5. 10. 20 dólares. Aí ele vai lá. E duplica. Duplica. E daí leva a metade da banca. De demonstração. Então assim quebra. Mas se você colocar valores baixos. Com certeza. Pega uma banca de demonstração. E vai aumentando. E quando vê. Está com 20. 30. 100 mil. Não passa muito. Porque também. Eles têm os limites. Deles lá. Da corretora. Ela tem os limites. E cada vez limita mais. Então. As pessoas. Às vezes. Ficam tentando. E acabam até perdendo. Aquele valor que. Que já ganharam. Porque elas tentam. Ficar multiplicando. Ali. Dando entradas. Entradas. Sendo que está dando certo. Mas é que. Como eles têm os limites. Deles lá. E eles vão cada vez. Diminuindo. Porque eles não querem. Que as pessoas. Fiquem ganhando. Um monte. Sendo que outros. Também tem que operar. Então. Tem que dar. Oportunidade. Para todos. Então. Assim que funciona. Qualquer tipo. De investimento. 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 É uma coisa. Agora. Você. Arriscar. Valores altos. Ou melhor. Arriscar. Operar o tempo todo. Aí. Você tem que ser. Um trade profissional. E não. Um investidor. Se você está. Começando. Você é um investidor. Aí. Se você quer. Como trabalho. Ganhar dinheiro. Como trabalho. Aí. Não vai ser. Só como operar. Né. Como todos. Começam. E depois. Parte. Para outros. Serviços. Que é. Criar. Boots. Vender. Boots. Como nós. Temos a nossa. Plataforma. Também. A gente está. Comercializando. Ela. Eu vou mostrar aqui. Ó. Essa aqui. É a nossa. Plataforma. Então. Já vira. Outro tipo de negócio. Não é só. Você ficar ali. Como. Um. Um operador. Como se tiver. Você já tem. Outro tipo de negócio. Então. Aqui já é. Plataforma. Já tem uma programação. Já tem um trabalho. Aqui. Que a gente faz. E depois. A gente comercializa. A plataforma. Então. Dá oportunidade. De muita gente. Usar também. E também. Ter o seu próprio negócio. Colocar os seus. Boots aqui. E tal. E daí. Já vira. Outro tipo de negócio. Não é só. Está operando. Aí. Você pode até ganhar mais. Muito mais. Com outro tipo de serviços. Ó. Mas. Agora. Você querer. Colocar. Pouco dinheiro. E aumentando. Aumentando. É difícil. Dificilmente. Vai acontecer isso. Vários que tentaram. Né. E daí. Começam a partir. Para esses tipos. De investimento. Aqui. Né. Que seria. Vamos dizer assim. Você vai ganhar. Aqui. Não vai ter esforço. Nenhum. Mas. Você tem que esperar. E quando chega o momento. De retirar. Aí. Complica a coisa. E complica mesmo. E vem. Uma desculpa aqui. Uma desculpa ali. E não. Não. Quando. Qualquer tipo. De investimento. Que tiver. Dificuldade. Em saques. Aí. Já. Pode. Saber. Que. Um momento. Já vai ir para. Sair fora do ar. Tá. Então. Essa aqui é a plataforma. Então. Essa é a nossa plataforma. Autoboot. Ó. Se você quiser. Comprar ela. A gente está vendendo também. Agora. Eu fiz aqui. Umas. Atualizações. Zinhas. Quer ver? Que eu coloquei um bichinho aqui. Ó. Ele carrega ali. Daí eu vou aqui. Qualquer. Enquanto carrega lá. E depois. Quando eu vou editar aqui. Ó. Ele vai aparecer aqui. Nessa janelinha. Quer ver? Ó. Aqui ó. Lente editado. E volta para lá. E quando eu vou cadastrar um novo. É a mesma coisa. E se eu esqueci de digitar algum dado aqui. Ele vai mostrar aqui abaixo. Digite o nome completo. E vai. Vai pedindo os dados aqui. Então. Cada vez a gente está atualizando ela. Ó. Ficou mais para baixo aqui. Eu também. E você recebe atualizações grátis. É um negócio muito. Vamos dizer assim. Lucrativo para todos os lados. Para quem compra a plataforma. E adiciona seus boots. Porque daí. Por exemplo. Muita gente vende. E só que. Além de repassarem. Claro. Que quem comprou. Pode fazer o que quiser. Já é dele. Mas é que daí. Por exemplo. Se a pessoa não sabe usar. Como é que ela vai passar para outra. E daí o outro vai só comprar. E achar que o boot é. É da Play. E ganhar. E aqui tem um trabalho. Claro. Que quem compra a plataforma. Tem que fazer um trabalho. De vídeos tutoriais. Ensinando. Como usar a plataforma. E ter suporte. Tem uma empresa nossa. Que comprou. Muito grande. Mas eles tem uma equipe de suporte. Ali que fica. Falando com o pessoal. E por exemplo. A corretora Binary. Tem suporte. Só para problemas. Ou saques. Ativar contas. E por tickets. Demora dias para responderem. Mas responde. E aqui por exemplo. Você tem que ter um suporte. Que lhe ajuda no momento que você precisa. Durante o dia. Vamos imaginar. Tem um horário de atendimento. Não pode ser qualquer hora também. E daí você sabe. Que aquele momento. Tem gente disponível ali. Sendo no chat. Sendo no WhatsApp. Pode ser em qualquer lugar. Mas você tem uma pessoa ali. Que vai lhe ajudar. Então por isso. Que dá certo. Esse tipo de negócio. De plataformas. Então claro que. Tem pessoas que aprendem. Configuram boots. E operam sozinhas. Mas outras não conseguem. Outras são outros. Querem ou só operar. E só que daí. Elas começam a baixar boots aqui. Daí vem um amigo. Que diz que tem um boot aqui bom. E daí ela vai operar lá. Como o amigo diz que é bom. E está ganhando. Ela já vai perder. E vai quebrar a banca. E vai seguir a mesma coisa. Que a maioria segue. Então. Esse vídeo aí. Foi para falar tudo isso aí. Para vocês. E daí fique ligado aqui. Que tem um vídeo do Trade Santa. Que eu vou colocar aqui no canal. E depois eu vou fazer mais vídeos. Explicando como configurar. Vou colocar dinheiro aqui na. Na. Na HIT BTC. Que é o que eles usam mais aqui. Mas tem na Binance. Tem várias corretoras. Aqui. Não é só. Numa aqui. Então. Vou só voltar aqui. Ah. Tem aqui. Esses saldos. Só pode ser usado. Para os planos de tradição. É que você tem que depositar aqui. E depois mudar o plano. Ó. Tem o manual training. Tem o virtual training. Que daí é. E tem os boots aqui ó. Então. Você não vai. Vamos ver aqui. Como é que é o manual. E tem o terminal aqui e tal. Você vai dar as ordens aqui ó. Ó. Mas você tem que colocar o access point aqui ó. Aqui seria manual ó. Então não tem ordens aqui e tal. Mas o que que a gente sempre quer? Boot. Queremos algo que faça automaticamente. Não manualmente. Porque a gente vai sempre acabar perdendo. Né. Então é isso aí. Ó. Boots. 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 BTC. Boots. Grid. Então tem vários aqui. E tem aqui. Ó. Melhores pares. Finance. Essas aqui ó. Binance. Bitrex. Bitfinex. E o Hit BTC. Então são essas quatro corretoras aqui que tem. Mas eu vou ensinar um vídeo outro que eu já fiz bem grande né. Bem explicativo. Eu faço um vídeo maior para explicar bem. E não por cima. Então é isso aí. Obrigado a todos que viram esse vídeo. Se você ficou até o final. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal. Estamos com mais de 5.100. Não. 5.600 inscritos. 610. É bastante gente. Eu sei que tem canais aí que estão com 10 mil. Mas é que eles fazem outro tipo de serviço. E depois tem muita gente que acaba falando mal deles né. Mas não quero que fale mal de nós. Nos nossos serviços. Então é isso. Obrigado a todos. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí